Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega, José Márcio Carmargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Toda semana ele vem aqui e a gente bate um papo sobre como está a economia brasileira e como anda a reforma da Previdência, que é o assunto do ano. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Antes da gente começar, lembra você para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Agora sim, vamos lá. O Zé, o assunto dessa semana com relação à reforma da Previdência, que eu tenho visto na imprensa, ouvido bastante no rádio, é a participação ou não dos estados e municípios na reforma. Todo mundo diz, todos os especialistas dizem que seria bom que eles entrassem agora na reforma. Seria até mais fácil que isso passasse a funcionar politicamente também. Só que, por um motivo também político, que os deputados federais não querem ficar com esse peso, digamos, com essa responsabilidade de ter passado a reforma, eles estão querendo fazer uma média para garantir a sua reeleição no próximo pleito. Como é que você vê isso? É realmente importante que passe agora? Ou se não passar, existe uma outra chance de passar nas assembleias locais? Isso continuaria andando? Como é que você avalia? Realmente, a situação dos estados, alguns dos estados, é até pior do que a situação do governo federal, no que se refere não só à questão da Previdência, como à questão fiscal de modo geral. Tem estados que já têm mais inativos do que ativos na sua força de trabalho. Então, Minas Gerais, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mesmo São Paulo, tem uma situação bastante delicada, Rio Grande do Norte. Então, tem um conjunto de estados que a situação é bem precária e seria bom que esses estados, pelo menos esses estados, entrassem na reforma que vai ser votada aí nos próximos meses. Existe um conjunto de estados que a situação não é tão precária, mas ainda assim é bastante ruim, não tem nenhum estado com a situação boa. Só Espírito Santo, talvez. É, mas mesmo Espírito Santo, quer dizer, precisa de uma reforma. Mas os estados do Nordeste, que estão contra a reforma, porque são estados governados pelo PT, PSB, PCdoB, ou seja, IPDT, são estados cujos governadores são de partidos de esquerda, que são de oposição e são totalmente contra a reforma. Esses estados não querem fazer força para aprovar a reforma. Então, o que acontece é que, como você não pode separar os estados, você tem que valer para todo mundo, não dá para você falar, ah, esses estados aqui, vai valer a reforma aqui, não é. O que está acontecendo é uma disputa aí entre os estados. Os estados do Centro-Sul e Centro-Oeste são a favor de colocar que a reforma valha para os estados, enquanto que os estados do Nordeste são contra. E, como você precisa de 308 votos, você não pode perder votos lá na Câmara. Então, essa negociação é uma negociação que está sendo feita. Eu acho que, no final das contas, tem uma saída que é uma saída que foi adotada pelo presidente Temer, lá na proposta de reforma do presidente Temer, que pode vingar também dessa vez, que é o seguinte, na proposta do presidente Temer, ele aprovava a reforma da Previdência para o governo federal, a nível federal e INSS, e seis meses depois, se o Estado não tivesse feito nenhuma reforma, o Estado era obrigado a adotar a reforma do governo federal. Isso é bom por duas razões. Primeiro, porque os funcionários públicos vão pressionar os governadores a fazer alguma coisa para não deixar que a reforma do governo federal fique valendo para o Estado. Então, o governador tem que se indispor com o funcionalismo público para não fazer nada e deixar a reforma passar a valer para o Estado. Ao mesmo tempo, o governador não quer... Quer dizer, para o governador, é bom que a reforma passe a valer para os Estados, que sobra mais dinheiro. Então, acaba que você vai ter aí um desgaste do governador, que é o que efetivamente os deputados federais querem, para poder se eleger governador depois, ficar bem melhor na foto. E, ao mesmo tempo, a reforma acaba valendo para os Estados. Eu acho que essa vai ser, provavelmente, a solução que vai ser encontrada novamente. Mas aí não abre o espaço para os Estados fazerem suas próprias reformas mais brandas? Abre o espaço para os Estados fazerem reformas mais brandas. Porém, o governador não tem o menor incentivo para fazer isso, porque ele não sobra dinheiro para mais nada. Então... Se a bomba for estourar na mão do próximo governador, pode ser que esse não ligue tanto. É difícil. Difícil? É. É difícil, porque, na verdade, nos Estados que já estão numa situação muito precária, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás... Minas. Minas. Esses aí vão ter que fazer uma reforma igual ao do governo federal. Mas já não tem jeito. Os Estados estão um pouquinho melhores, podem até brincar um pouco, mas o espaço que tem é muito pequeno. Zé, falando agora um pouco da economia nacional, saíram números essa semana da produção industrial. No mês de abril, ela subiu 0,3%, mas ela cai 2,7% no ano. Quando é que a gente vai ver uma melhora disso? Olha, eu não acho esse número muito ruim, não. Você é boa dizer por quê? Qual deles? 2,7%? Não, o outro. Ah, outra de alta. É, mas é pouquinho. Ah, foi muito pequeno. Não, o problema é o seguinte. Esse número foi puxado para baixo pelo desastre de Brumadinho. A produção de estativa mineral caiu, não me lembro mais, 7% nesse trimestre, nesse mês. É muita coisa. Então, isso puxou para baixo a produção industrial do país como um todo. A produção, a indústria de transformação desse mês cresceu 1,9%, se eu não me engano. Não é um espetáculo, mas não é pouco, está certo? Quer dizer, é um número que dá um certo alento, dado que vinha caindo já há três meses, quatro meses, se eu não me engano. Então, é um alento razoável. Eu não acho que isso é um problema, não. Algumas pessoas disseram, ah, a produção de bens intermediários também caiu e isso é muito ruim. Acontece que dentro da produção de bens intermediários está a extrativa mineral. Então, o Brumadinho afetou a produção de bens intermediários, que a maior parte da produção industrial do país é bens intermediários. Então, eu não acho que o número é tão ruim assim, não. Agora, é claro que os dados do PIB são bem fracos. O PIB veio fraco esse ano, esse trimestre. Eu acho que tem um fator estrutural aí bem complicado de resolver e que vai ficar com a gente durante muito tempo, que é as maluquices, loucuras que foram feitas entre 2007 e 2015. Quer dizer, você, o BNDES deu crédito subsidiado para os caminhoneiros, a taxa de juros real negativa para os caminhoneiros, os caminhoneiros compraram 300 mil caminhões, não tem carga para carregar 300 mil caminhões, os caminhões estão parados e os caminhoneiros fazendo greve. A Petrobras encomendou 26 sondas para o pré-sal, a sonda começou a construir quatro refinarias, se endividou em excesso, não conseguiu pagar. Como não conseguiu pagar, cancelou as sondas. E aí, as empresas que tinham investido para produzir as sondas encomendadas pela Petrobras, a Petrobras cancelou a encomenda, as empresas estão falindo, estão todas em recuperação judicial. Ou seja, a corrupção na Petrobras com as empreiteiras destruiu as empreiteiras, as empreiteiras brasileiras estão todas em recuperação judicial. A Odebrecht, que não estava, provavelmente não estava, porque ela ia vender a Braskem, o controle da Braskem, por 20 bilhões de dólares, isso ia dar fôlego para ela pagar as dívidas, foi cancelada a venda para a Braskem. Provavelmente, a Odebrecht também vai entrar em recuperação judicial. Só a Odebrecht, para você ter uma ideia, tem uma dívida de quase 80 bilhões de reais. As empresas que, você tem 6 mil empresas em recuperação judicial, com uma dívida total de 300 bilhões de reais. Ou seja, se diminuiu muito a capacidade de investimento do setor privado brasileiro em função dessas loucuras que foram feitas pelos governos de 2007 e 2014. Isso vai ter que ser revertido, isso exige tempo, porque as empresas têm que diminuir o endividamento, têm que refazer suas estruturas produtivas, têm que começar algumas, têm que começar tudo de novo. E você tem essa questão da corrupção, que essas empreiteiras estão todas proibidas de fazer negócio com o Estado, com o governo federal. Então, é um problema. Agora, eu acho que a reforma da Previdência, na medida em que ela garante a sustentabilidade do teto para o crescimento do gasto público, ela reduz as incertezas em relação à solvência do Estado brasileiro, melhora as expectativas e vai atrair algum investimento. Mas eu não acho que você vai crescer 5%. Eu acho que você vai fechar o ano, se aprovar a reforma agora no final do primeiro semestre ou logo no começo do segundo, eu acho que a gente vai fechar o ano aí crescendo 1,5%, 2% e podendo crescer o ano que vem algo próximo a 2,5%, 3%, quer dizer, nenhum espetáculo, mas melhor do que a gente está tendo. É, 1,5% também é a expectativa do Banco Mundial divulgada hoje para o crescimento brasileiro. Obrigada, viu, Zé? Nada, obrigado, Zé. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar também toda a nossa programação que tem papo sobre economia e papo sobre investimento. Muito obrigada e até a próxima.